Salve, salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui para degustar a Catarina Sour da cervejaria Blumenau, a Sun of the Beach, com pêssego. O estilo Catarina Sour está sendo desenvolvido por algumas cervejarias de Santa Catarina, baseado no estilo Berliner Weiss, então é uma cerveja ácida. Vamos lá? Uma cerveja amarela, turva, com ótima formação e persistência de espum. Aromas lembram pêssegos em calda e leves notas de acidez lática. A acidez na boca é médio-alta, repete os aromas que a gente sentiu, com um corpo baixo, um final seco e alta carbonatação. O aftertaste ainda é ácido, com um leve sabor de pêssego. Ou seja, uma cerveja muito interessante para quem está começando o universo das Sour, leve, refrescante e bastante frutada. Vale a pena experimentar essa e outras Catarina Sour. Tchau, tchau.